é bom galera estamos aqui de madrugada é mole não aqui cansado cheguei da feira de som cristóvão estamos aqui fazendo esse vídeo o vídeo pra é a copa américa seleção brasileira seleção brasileira que vai encarar argentina antes de fazer o vídeo para a seleção brasileira que vai jogar contra a argentina eu quero aqui falar a respeito do jogo do brasil bom aquilo que aconteceu entre brasil e paraguai certo eu fiz um vídeo anterior ao jogo brasil paraguai e vídeo de conselho técnico e tático e eu vi o jogo acompanhei o jogo brasil paraguai ea postura dos jogadores o que me incomodou muito graças a deus que no vídeo anterior ao jogo brasil paraguai eu citei aqui a máfia fifa a máfia da cbf a máfia da conebol e pedir a intervenção da interpol o que a gente viu uma seleção brasileira contra o paraguai que não jogou nem metade do que a seleção brasileira contra o peru quanto o peru brasil fez 5 a 0 jogou muito bem o brasil podia ter feito 6 a 0 seu seu aquele aquele famoso gabriel capeta não perdesse o gol né eu quero que ele foi bater no final do jogo contra o peru e perdeu seguinte o que o que acontece é o que aconteceu nesse jogo agora contra o paraguai é nós vimos uma seleção brasileira que estava querendo perder o jogo estava querendo embora entrar de férias e jogadores que não estava interessado na partida é uma partida eliminatória completamente eliminatória uma partida contra o paraguai é eliminatória e o brasil tinha que ter mais vontade de jogar a o paraguai jogou atrás jogou defensivamente né ea seleção brasileira teve várias oportunidades de chutar dentro do gol não falou nem chutar nem marcar o gol mas eu digo chutar dentro do gol certo e o que mais chamou a atenção foi um chute do gabriel o gabriel capeta gabriel que chama de gabriel jesus jogadores dentro da pequena área um jogador que no time dele lá na inglaterra ele joga por milímetro e coloca a bola sempre dando gol ele procura marcar o gol esse ano agora ele tá na reserva do aguero né justamente tá jogando nada na seleção brasileira ele 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 pegou uma bola que sobrou para ele no pé direito de direito de voleio e ele chutou para fora você atravante dentro da pequena área recebe uma bola no pé dele direito né de voleio ele consegue chutar para fora isso é gabriel jesus e se essa seleção contra o paraguai que queria ir embora queria perder é outro lance que a gente pode destacar aqui como sendo um lance é incrível duas oportunidades o meio campo arthur dominou a bola sem ninguém podia ter chutado no gol dominou a bola dominou a bola deu um dois três quatro até que fez um passe não chutou no gol arthur não chutou no gol foi incrível no outro outro lance também ele veio de trás tocou três vezes na bola fez um passe não estou no gol duas vezes ele fez isso então que prova que havia é uma intenção é pré-estabelecida no jogo contra o paraguai de ir para os os pênaltis a seleção brasileiros não jogou não jogou não chutou no gol daniel alves teve um é assim a ali na grande é ali na cabeça da grande área uma falta que não tem como não chutar no gol é perto do gol cara chutou Beirando a trave É coisa incrível O Willian entrou Em poucos minutos, o Willian já botou uma bola na trave Então, pra você ver que os jogadores Que estavam jogando Tinha a determinação de não marcar gol Chutar pra fora Eu já vi isso na seleção brasileira Um jogo contra o México Que a seleção brasileira chutava todas as bolas Na mão do goleiro Ele procurava o goleiro, chutava no goleiro Procurava o goleiro, chutava O goleiro estava defendendo até no susto Um jogo que teve Brasil e México Eu achei aquilo Realmente Você quando chuta no gol Você tira do goleiro Você não chuta em cima do goleiro A mesma coisa a seleção brasileira Nesse jogo contra o Paraguai Não queria fazer gol Ou estava proibida De fazer gol Ou então teve uma determinação forte De não marcar gol, não chutar no gol Pra você não marcar gol Você não pode chutar no gol Então você fica segurando a bola Um, dois, três, quatro, cinco Toques na bola O adversário vem em cima Então o que aconteceu no jogo contra o Paraguai É o que eu vi Já durante a semana Depois do jogo contra o Peru Eu vi que tinha alguma coisa De falcatrua Principalmente nas atitudes De quem estava em volta Da seleção Você vê quando há uma determinação Quando há uma falcatrua Porque o bandido Ele lança um sinal Certo? Quando a pessoa está errada Ela mostra que está errada Então eu vi na preparação Do jogo contra o Paraguai Que estavam falando em prognóstico Em jogo Aí prognóstico nos remete Justamente à situação da máfia Do jogo Que se aproveita do futebol Para ganhar dinheiro E aquelas remontadas incríveis Que deixam o cara Que apostou no adversário rico Tá certo? Isso na Malásia Isso em Londres Né? Nas casas de aposta E você vê que a seleção brasileira Tive uma reação Um jogo muito ruim Péssimo Pior jogo Que eu acho Na minha opinião Pior jogo Da seleção brasileira Nessa Copa América Não Pela parte técnica Nem tática Mas pela falta de ambição Esportiva A falta de interesse E já anunciando aí Que vai entregar Para a Argentina Então presta atenção Polícia Federal Brasileira Interpol Internacional Presta atenção Família Bolsonaro O presidente da República Bolsonaro Precisa Que o presidente Esteja Vendo o jogo Que vai acontecer Entre o Brasil E a Argentina Dentro do estádio Para que os jogadores Saibam disso Para que a comissão técnica Saiba disso E não entregue o resultado Para a Argentina Já estou avisando aqui Que A seleção brasileira Provavelmente Vai entregar Para a Argentina E a Argentina Que esse ano agora Vai ter Uma eleição Para presidente da República E o Macri É um aliado do Brasil No sentido Do governo atual Bolsonaro E a Argentina Sendo campeã Da Copa América Talvez o Macri Consiga ganhar a eleição Esse ano Na Argentina Se reeleger Deu A Argentina Campeão da Copa América Com o Macri Pimpão E vai aí Ganhar votos E quem sabe Se reeleger Na eleição Na Argentina Então eu acho Que tem o interesse De beneficiar O Macri Para que A Cristina Cristina Não volte A ser presidente Da República Da Argentina Que é Uma Uma ala De esquerda Totalmente contra A ala De direita Do Bolsonaro Então A gente está vendo Que há A seleção brasileira Por exemplo Vou citar um exemplo aqui O Cebolinha O Cebolinha sempre pegou a bola E vai para frente Vai para dentro Dos adversários Entra para dentro Cara Ele pegava a bola Olhava o adversário E tocava para o lado Até o Cebolinha Foi comprado Meu irmão O Cebolinha Se vendeu também Então quer dizer Você vê que Falta amor à pátria E nacionalismo Nessa seleção brasileira Ficou muito evidenciado No jogo Contra o Paraguai Eles estavam Integiados Não queria jogar Estava se achando Um prisioneiro Tendo que vestir A camisa Da seleção brasileira Em vez de estar De férias Com a família Com os filhos Com os amigos Enfim A gente viu Que ninguém queria jogar ali Ninguém queria Marcar gol Chutar no gol Realmente Houve duas oportunidades Que o goleiro Defendeu Mas são oportunidades Que qualquer goleiro Defenderia Mas não é Não se justifica O fato do Do goleiro Do Paraguai Ser o melhor jogador Em campo Catito Que joga aqui No Botafogo Jogador do Botafogo Que a gente sabe Que não é lá Essas coisas Mas que parecia O mundo Seguro Porque Inclusive Valorizaram isso Dando o título De melhor jogador Da partida Não foi Não foi realmente A seleção brasileira Chutou para fora Não chutou Dando gol E teve poucas defesas Realmente Durante a partida Para justificar Ser o melhor jogador Em campo Então Eu acho aqui Que há Uma manipulação Uma tentativa Nessa reta final De semifinal E final Há muito interesse Econômico E aposta De jogos E eu Peço mais uma vez A Polícia Federal Brasileira Interpol A CIA O FBI Que haja Nesse sentido De fiscalização Em volta Desse pessoal Que está aí Na seleção brasileira Jogadores da seleção brasileira Se aparecer algum interesse Da CBF De negociar Ou entregar o resultado Para a Argentina Bote a boca No trombone Fale no microfone Denúncia E acabe com isso A gente precisa Que o presidente Da república Bolsonaro Junto com o Romário Faça uma nova federação Não essa aí Federação brasileira De futebol Mas uma nova Federação nacional De futebol Mais profissional E mais ligada Realmente aos jogadores De futebol E a tudo que é importante No nosso Brasil Entendeu? O que está acontecendo aí É algo incrível Que a gente está vendo A nível de seleção brasileira A falta do interesse Dos jogadores Contra o Paraguai Meu Deus do céu Eles não jogaram Nem metade Do que jogaram Contra o Peru Contra o Peru Tinha interesse Marcação Três na bola Dois na bola Não deixava os peruanos Jogar Marcação excelente No meio campo Dominando A nível De poste de bola Foi Um jogo maravilhoso Brasil Peru A nível de futebol brasileiro Mas o jogo Contra o Paraguai Pelo amor de Deus Aquilo não é futebol Aquilo é uma máfia Que está se apoderando Do futebol Manipulando o resultado Já falei aqui E volto a dizer Sou contra 50% Dessa Dessa convocação Do Tite Tá certo Eu falei aqui Várias vezes Que era contra Desde o começo Eu estou falando Que eu sou contra A Convocação do Tite 50% Não concordo Não concordo Com muita coisa Por exemplo Esse jogo Contra o Paraguai Se o Paraguai Fosse uma equipe Que conseguisse Marcar um gol Ganhava o jogo Porque o Brasil Realmente Eles estavam querendo Entregar A gente sentia Que eles não estão Negócio de concentração Negócio de seleção brasileira Está incomodando eles Esses jogadores Que estão na seleção E eles querem Entregar para ir embora Se bem que Basta ganhar Da Argentina Que vai para a final No domingo Aí acaba Certo Tem mais dois jogos Eu falei para vocês A seleção brasileira Jogadores familiares Jornalistas Treinadores Comissão técnica Dirigente da CBF Eu falei para vocês Certo A seleção Tem muito problema Mas pode ser campeão Eu falei para vocês Agora O que eu falar aqui Tem que ser Analisado pelos jogadores E usado Dentro da partida Agora Se eu não posso Está aqui Passando para vocês Informações técnicas E táticas E chega depois A seleção Não escuta Ou não faz nada Ou não joga nada Ou joga sem interesse Ou não faz nada Em campo Não tem amor A camisa amarela Então nem o respeito Pelo povo brasileiro Aliás Muitos jogadores Dessa seleção Tem outras nacionalidades Por exemplo O nosso Marquinhos Marquinhos Ele tem a nacionalidade Portuguesa Thiago Silva Foi naturalizado Agora Esse ano Foi naturalizado Francês Entendeu? Então você tem Uma zaga Na seleção brasileira Que tem jogadores Português E francês É Seleção brasileira Nome Brasil Zagueiros Português E francês Marquinhos E Thiago Silva Então eu estou falando Para vocês A coisa é séria É preciso Que tenha Mais amor E respeito Ao povo brasileiro Eu agradeci O jogo Contra o Peru Eu fiz aqui Quase meia hora De agradecimento Com jogadores A comissão técnica Todo mundo envolvido Nesse jogo Que foi sensacional 6x0 Quase o 6x0 Que eu pedi Aqui antes do jogo Contra o Peru E o Brasil fez E o Brasil jogou Muito, muito bem Eu gostei demais Agradeci Esse jogo E o Brasil fez Contra o Peru Aí quando chegou Contra o Paraguai O Brasil perdeu interesse A máfia começou a funcionar Na manipulação De resultado E o Brasil Jogou muito mal Muito mal Muito mal O futebol brasileiro Tem um conceito técnico E tático Que revoluciona O futebol mundial Certo? É Nós estamos na vanguarda Por isso somos 5x campeão do mundo Mas O dinheiro Pode comprar Essa qualidade técnica E tática No sentido Da máfia Da corrupção Tirando O título De campeão Do Brasil O dinheiro Vou repetir O dinheiro O Brasil é O mais qualificado Técnico e taticamente Para ser campeão Mas O dinheiro da corrupção Pode fazer com que o Brasil Não seja campeão Entendeu? Exatamente Se os jogadores Garem mais dinheiro Perdendo do que Sendo campeão Quem sabe Eles optam por Entregar o jogo E ganhar mais dinheiro Sem ser campeão Isso faz parte Da corrupção E da compra De resultado Certo? Às vezes Tu vê um jogador Perder uma partida Mas ele ganhou Mais dinheiro Ainda se tivesse ganho Aquela partida Vendendo resultado Então isso simplesmente É uma realidade E a Polícia Federal Tem que estar em volta Dessa seleção Para preservar o amor Que o povo brasileiro sente Pela camisa Pela camisa da seleção Que é a nossa bandeira Do Brasil também Então eu peço aí Ao governo federal Polícia Federal Que intervenha Junto à seleção Tá certo? Porque A gente está vendo Indícios De entrega De resultado Então precisamos Que Comportamento Jogador De frente com o gol Tocando três vezes na bola Sem chutar a bola No gol Não é sentido Eu nunca vi isso Falta de interesse Falta de interesse Por exemplo O Willian ia na direita Tribava dois Cruzava Cadê o jogador Lá na área Lá para marcar o gol Parece que estava Proibido o jogador brasileiro Marcar gol Contra o Paraguai Foi uma coisa incrível Aquilo A entrega de resultado Entendeu? E eu espero que As autoridades Investiguem isso Tá certo? Exatamente É um caso de polícia Preste atenção A CBF Três presidentes da CBF Foram presos Ou deveriam ser presos Foram condenados Três presidentes da CBF Você acha que a CBF É uma instituição honesta? Se três presidentes Foi preso pela CIA Pela Interpol Não é Não é uma entidade honesta Então nós temos que Acabar Entendeu? Arrasar Partido zero Fazer uma Uma Confederação É Realmente Responsável Realmente Patriota Realmente Que defenda O nosso Interesse Do povo brasileiro E do futebol brasileiro A CBF Ela é Influenciada Pelos mafiosos Ex-presidente Da CBF Que estão tudo presos aí Entendeu? Cheio de processo Certo? Então pra você ver Certo? Facção criminosa Certo? CBF Facção criminosa Sim Então preste atenção Que há essa possibilidade De o Brasil Entregar pra Argentina Há por exemplo Um culto A Leonel Messi Leonel Messi Você Você vê um Um treinador Da seleção brasileira Falar bem do Messi Que não está julgando nada O Messi Já jogou Essas partidas Da Copa América Não jogou nada Até agora E como o Tite Tem que falar Que ele joga Messi 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 Cara Ele é treinador Na seleção brasileira Ele nunca pode enaltecer O jogador Da Argentina A não ser Que ele vai fazer O Brasil perder Contra a Argentina Aí sim Ele está Já dando desculpa Jogando todos Os créditos Em cima do Messi Se o Brasil perder É Outra coisa Também importante É Com relação A Neymar Neymar Viciado em jogo Sabe como é que é O cara Como eu falei Aqui para vocês Perdendo a partida Pode ficar rico Se jogar Se apostar No adversário E sabendo Que a seleção Vai perder Apostar no adversário O adversário Ganha Ele ganha Milhões Os paraísos Da jogatina Que é a Malásia Que é também A Inglaterra Tem pela internet Dá para jogar Isso aí Então vamos lá Então o que a gente Está vendo aqui Por exemplo O Barcelona Onde joga Messi Messi jogando Barcelona E Neymar Quer ir para onde Para o Barcelona Está entendendo Ah não Peraí que eu vou Dar um jeito Dessa seleção Não ganhar de você Entendeu Porque você vai me ajudar A ser contratado Pelo Barcelona Atenção A parceria aí Neymar Messi Do Barcelona Exatamente Tem de tudo No futebol Futebol é vida É sociedade brasileira E tudo que tem De bom e de errado Está aí também Inserido dentro Do mundo do futebol Então vocês entenderam O que eu estou falando aqui É A interesse Do governo brasileiro Que a Argentina Seria campeã A interesse Do Neymar Para que o Messi Ajude ele A ser contratado Pelo Barcelona Que o Brasil Perca Para a seleção Da Argentina Então E inclusive Há um sinal Nisso Que é a chegada No Rio de Janeiro De muitos Muitos argentinos No começo Da Copa América Tinha um grupo De argentinos Não era muito Agora O número De argentinos No Rio de Janeiro Em Copacabana Está assim É uma multidão De argentinos Porque eles já sabem Que o título É para a Argentina Ser campeão Está sendo manipulado Para isso Que a Argentina Vai ganhar do Brasil Seja no pênalti Na final Ou seja durante o jogo Então a gente já está vendo Essa manipulação De resultado E pedimos aqui A intervenção Da Polícia Federal Brasileira E a intervenção Da Interpol Também Em sentido De investigar Essa possível Corrupção Dentro do futebol Latino-americano Da Conebol Entregando aí O título Para a Argentina Inclusive O governo brasileiro Vai fazer Uma moeda Moedas Que é Real Real Peso Peso real Uma coisa assim Entre uma moeda Específica Entre a Argentina E o Brasil Então para você ver Que Há muitos Interesses Econômicos Nesse jogo Também Favoráveis Favoráveis A Argentina Ser campeão Da Copa América Manipulação De resultado Certo Então Eu peço aqui Intervenção Da Interpol Cia Toda A Polícia Federal Brasileira Também Para investigar Tudo isso aí Beleza Lembrando Que a CBF Três presidentes Foram presos Então aqui Não tem uma facção Criminosa Vamos Falar a respeito Já falei aqui A respeito Dessa máfia Que eu estou desconfiado Sim Há sinais Quando chega Quando chega A parte final Não Não No começo A fase de classificação A fase de classificação É uma porcaria Quando chega O pega-paga-pá Que é justamente A fase de classificação Você vê O desinteresse O desinteresse do jogador Brasileiro Jogando contra o Paraguai No jogo de eliminatória No jogo Se perdesse ali O Brasil E ir embora Como que o jogador Pode ser desplicente Sem interesse Em vez de dribar O adversário Até ser bolinha Tocou Tocava a bola Para o lado Em vez de encarar O adversário Dribar Partiu para dentro Deu Muito estranho Muito estranho Certo Onde há fumaça Há fogo Já diz o ditado popular Então Muito estranho Se você ver Um jogo do Brasil Contra a Argentina Erros defensivos Da seleção brasileira Favorecendo Aos atacantes Na Argentina Marca gol Você já sabe Que o resultado Já foi vendido Entendeu Para que a Argentina Fosse campeã Eu vou aqui Dizer a respeito De uma marcação Que o público Em geral Os torcedores Jornalistas Treinadores De futebol Pode assistir Uma marcação Quando o time Quer entregar O jogo Há duas situações Que a seleção brasileira Pode entregar O jogo Presta atenção Quando A seleção brasileira For marcar O adversário E ela já fez isso Já fez isso Entregando o jogo Contra a França Na época Que jogava na França O Zidane Marcando o Zidane De 5 metros De distância Presta atenção Está aqui O Zidane Com a bola no pé Em vez de ir Na direção do Zidane Para tomar a bola Ficavam 3 metros A 5 metros Distante Do Zidane Fingindo que estava Fingindo que estava marcando É a mesma coisa Por exemplo O torcedor Está lá na tribuna Está vendo Olhando para o campo Está parecendo Que o jogador Está marcando o cara Mas na realidade Não está marcando É uma ilusão De ótica O jogador Ficar na frente Assim Enquanto isso O cara toca na bola 1, 2, 3, 4, 5 Vez quantas vezes Ele quiser E parece que é o cara Assim já fizeram Com o Zidane A seleção brasileira Entregou o jogo Várias vezes Contra a França Inclusive aquele jogo Que o Que o Que o Lateral esquerdo Roberto Carlos A bola foi Centrada Ele foi Ajeitar o meião Na hora que a bola Estava vindo O Henri Entrou ali De cabeça E marcou o gol Quer dizer Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A gente já viu isso A seleção brasileira Entregar a Copa De Meu 998 É a Copa Na França Que entregou O título Para a França Entregou alguns jogos Também que o Brasil Jogou contra a França Isso aí Continuou É E É A gente vê Que Existe essa manipulação O jogo contra Alemanha 7x1 O Brasil parou O Brasil parou Fernandinho 7x1 Ficou parado Os alemães Passavam de tudo Quanto é lado Lá e marcando o gol Marcando o gol Não tinha a cabeça de área E eles entravam pelo meio Onde estava a cabeça de área E não tinha a cabeça de área E tinha dois Luiz Gustavo E Fernandinho Não Pelo amor de Deus Ficou explícito No jogo contra a Alemanha Que houve A entrega Do resultado Porque os cabeças de área Não meteram a porrada Não chegaram juntos Não se indignaram Ao contrário Ficaram parados Como um poste Enquanto a Alemanha Passava tocando Então o que acontece A gente está analisando Tudo isso A gente já viu E eu digo pra você Então tem Essa situação Fingir Fazer marcação Ficar 3 metros Do cara que tem a bola Ali na frente Assim Como se estivesse Marcando Fingindo Quem está lá no estádio Vendo o jogo Parece que o cara está marcando Mas não é não Ele está só na frente Do cara Cercando Fingindo que está dando combate Presta atenção A terceira situação E é muito usada Pelos clubes brasileiros Quando quer entregar O resultado Presta atenção Torcedor Presta atenção Autoridade Polícia Federal Interpol Todo mundo aí Jornalista Burro Que não sabe de nada De futebol Está metido aí Como jornalista Dentro do mundo Do futebol Como um clube Entrega o jogo Presta atenção Um córner Contra o Brasil Aí o que acontece Ninguém sobe Só sobe O jogador Da Argentina E marca o gol Você está entendendo São córner No córner Contra a equipe Se a equipe Quer entregar o jogo Eles ficam parados Goleiro parado Zagueiro parado Todo mundo parado Aí os atacantes Aniversários Entram de cabeça E marcam o gol Certo Já falei para você A marcação De 3, 5 metros Deixando os caras Dominar Tocar Olhar Para lá A falsa marcação Há um jogo também Que eu vi Uma entrega Da seleção brasileira O treinador Era o Parreira Carlos Roberto Parreira Não É Parreira Parreira Era treinador Da seleção brasileira Ele antes Tinha sido treinador Do Nigéria Aí teve um amistoso Entre Brasil e Nigéria Meu amigo Os jogadores Da seleção brasileira Marcavam os jogadores Do Nigéria A 5 metros De distância Os caras do Nigéria Pareciam um pelé da vida Porque tocava na bola Olhava Tocava para um Para outro O Nigéria Estava jogando Sozinho Entendeu A seleção brasileira Estava fingindo Que estava marcando A 5 metros Da bola Um jogo Que o Brasil Perdeu para o Nigéria Sobre o comando De Parreira Parreira Que foi treinador Do Nigéria Você está entendendo A panelinha Entendeu Então tudo que é Por isso que a seleção brasileira É panelinha A panelinha Do Tite A panelinha Do Neymar Justamente Para entregar O resultado O que eles Determinarem Os outros jogadores Vão fazer E vai ficar No núcleo Fechado entre eles Ninguém vai saber Então é justamente Por isso que a seleção brasileira Tem panelinha Para entregar resultado Treinador Temos que perder Essa partida Eles vão dar um jeito Está entendendo Por isso que é a panelinha Porque sou um amigo deles E vai aceitar Se ele falar Tem que perder E vai perder Entendeu Então preste atenção Que eu já estou falando aqui Por isso que a seleção Tem panelinha Não é os melhores jogadores Em cada posição É justamente Os jogadores Que o Tite Diz que tem confiança Para entregar o jogo Entendeu Infelizmente A realidade é essa O jogo contra o Paraguai Foi péssimo Sem interesse nenhum E o Tite tentou explicar Ele falou Que era o problema do campo O campo está certo Você dá um toque na bola Você domina a bola Com um toque O segundo toque É para que? Ajeitar O terceiro toque É para que? Para chutar Não Os jogadores da seleção brasileira Davam um, dois, três toques na bola Mas não chutavam no gol E quando chutavam Chutavam para fora Entendeu Então a gente viu Que havia ali Uma entrega De resultado Na falta de esportividade Na falta de interesse Na falta de amor à pátria Dos jogadores da seleção brasileira No jogo contra o Paraguai Certo? Se fosse uma seleção Da Colômbia Fazendo isso Entendeu Não sei O que os caras Iam fazer com esses jogadores Não Mas é Brasil E a enrolação É muito grande Da mídia E É aquele negócio De enrolar O público Que não sabe De futebol Que não conhece Mas nós Que somos do meio A gente vê Que há problemas Há problemas Quando o jogador Está de frente Com o gol Está sozinho Dá um, dois, três toques E não chutando o gol O que é isso? Isso não é mais futebol Não é lógico Não é lógico Isso aí já é outra coisa Não gostei do jogo contra o Paraguai Eu retiro aqui os elogios do jogo contra o Peru Essa equipe Essa equipe jogou Esse grupo Da seleção brasileira Jogou muito bem contra o Peru Contra o Paraguai Sem nenhum interesse Não jogou nada Agora O que quer dizer isso? Isso quer dizer também Escolher o jogo Que a equipe Que tem que jogar Por exemplo O jogo contra a Argentina O Brasil dá de 5 a 0 6 a 0 Então O jogo contra Contra o Paraguai Porque o Brasil não marcou gol Entendeu? Então A seleção brasileira Está escolhendo Os adversários Quando tem que jogar Praticamente Ela Administrou O jogo contra o Paraguai Fingiu que jogou Passou no pênalti E agora Ela vai voltar a jogar O futebol que jogou contra o Peru Contra a Argentina Então Nessa situação A seleção brasileira Está escolhendo A partida que quer jogar Entendeu? Vocês entenderam Muitos jogadores fazem isso Jogadores jogam no clube E algumas partidas Interessa ele jogar bem Ele se dedica E a outras partidas Ele não quer nem Fica só enrolando Dentro de campo Entendeu? Isso é escolher A partida que quer jogar No caso A seleção brasileira Pode estar fazendo a mesma coisa Jogou muito bem contra o Peru E resolveu Não jogar contra o Paraguai Mas passou pelos pênaltis Né? Essas ali Agora vamos falar A respeito da seleção brasileira Nesse jogo Contra a Argentina Eu fiz Um vídeo De antes É Antes do jogo É Da França Eu fui conselheiro Técnico e tático Da França Durante a Copa do Mundo E a França Foi campeão É Uma análise Técnica e tática Da seleção da Argentina Na Copa do Mundo Em 2018 E a França Explorou muito bem isso Entendeu? Muito bem Explorou muito bem E eu espero Que os jogadores Da seleção brasileira Me escutam Os familiares Empresários Os amigos Jogadores Também Façam ele ouvir Meu vídeo E para entender Qual são as orientações Técnica e tática O Leonel Messi Ele está reclamando Dizendo que Os campos do Brasil A bola parece um coelho Vai pulando Então preste atenção Isso Determina Que lá no New Camp Lá no campo do Barcelona A grama O tipo de grama O tipo de estrutura Do campo de futebol Ela é feita De acordo Com a escolha E a característica Para o Leonel Messi Ser o artilheiro E o melhor jogador Da equipe Você está entendendo A influência que está indo Que ele demonstrou Ele demonstrou Que ele escolhe O estado do campo Para ele jogar Então o campo do Barcelona É um campo Que oferece oportunidade As características Do Leonel Messi De conduzir a bola Segurar a bola no pé E ir na frente Então a gente está vendo Isso também Pelo que ele demonstrou Pelo que ele reclamou Ele deve estar mandando Fazer o campo Do Barcelona Do estilo Que é melhor para ele Entendeu? A extensão Para tomo de olho O jogo contra o Brasil A Argentina Vai jogar no Mineirão O Mineirão Tem um campo muito bom Então aí já começa A favorecer A favorecer O favorecimento Ao Leonel Messi E a Argentina Entendeu? Entendeu? O Brasil Quer entregar O jogo Para a Argentina Então Vai jogar onde? No Mineirão Onde a grama É boa E o Leonel Messi Vai poder jogar O sentido Que ele estava falando Que ele estava jogando Podendo jogar bem Por causa do campo Na minha opinião Ele é um jogador No Barcelona Na seleção Argentina Ele é péssimo E até agora Não jogou nada Então o que a gente Pode dizer aqui Esse jogo Contra A seleção brasileira Argentina Contra o Brasil Brasil contra a Argentina Em Minas Gerais Em BH Em Belo Horizonte No estádio No Mineirão Isso É para favorecer A Argentina A Argentina Que teve Um lateral esquerdo Chamado Sorin 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 Que jogou no Cruzeiro E hoje tem uma ligação Muito grande Entre a Argentina E o Cruzeiro E justamente A seleção brasileira Vai jogar no Mineirão Contra a Argentina Entendeu? Então Há todo Um teatro Setores Dessa peça de teatro Que está indicando Que o Brasil Vai entregar o jogo Para a Argentina Vai sair da Copa América Isso é Extracampo Isso é extracampo Isso não é Fato técnico-tático Ou futebol puro Não é não Isso é extracampo Eles querem Por alguns interesses Fazer isso Vamos aqui Determinar Alguns conselhos Técnico-tático Sobre O time Da Argentina Eu fiz o vídeo Na Copa do Mundo 2018 Para a Federação Francesa E a gente Conselho Técnico-tático Antes do jogo Da França Contra a Argentina E a França Se deu bem Seguiu Toda em risca Tudo que eu falei E foi uma análise Muito boa E a gente viu Que a França Passou pela Argentina Na Copa do Mundo Agora vamos Para esses detalhes Técnico-tático Antes de ir Para o tático O tático está aqui Certo? A gente vai falar Muito sobre isso Antes de partir Para o tático Vamos falar Alguns detalhes técnicos Algumas coisas importantes Que a seleção brasileira Tem que saber Atenção Os jogadores Da seleção brasileira A partir de agora Vou deixar o vexame Do Paraguai Para trás E vou falar Do Brasil Contra a Argentina Então preste atenção Que é muito importante Familiares Treinadores Comissão técnica Dirigente da CBF Jogadores Da seleção brasileira Familiares Dos jogadores Da seleção brasileira Empresários Dos jogadores Da seleção brasileira Preste atenção Passe para eles Faça ele ver o vídeo A partir de agora Nós vamos passar aqui Muitos detalhes Técnico e tático De observação Da seleção da Argentina Desde a Copa do Mundo Em 2018 Tá certo? Então não é de agora não Nós estamos em 2019 Já tem dois anos aí De observação total Sobre o problema Da seleção da Argentina Problemas tem muito A seleção da Argentina Está vendo com um grupo Que é muito jovem De renovação Para a Copa América Certo? Então a juventude Jogador jovem Ele tem muita capacidade Física Vitalidade Mas lhe falta conhecimento Lhe falta experiência Principalmente no que é O quesito futebol Certo? O futebol em si Conceito de futebol Nesse sentido O Brasil está na frente Da Argentina 1 a 0 Porque nós temos Um conceito De jogar futebol Muito bem aperfeiçoado Nós somos A elite Dentro do mundo Do futebol E O que acontece Com a Argentina? A Argentina Essa seleção da Argentina É fraca É fraca Ela não vai jogar bem Porque não tem a condição De jogar bem Não pode Não pode Com esse grupo De jogadores Então A gente sabe Que há limitações Na seleção Da Argentina Vamos para essas limitações Primeira A zaga Da Argentina Não faz Cobertura Por exemplo O atacante Vai ser muito importante Na seleção brasileira Os atacantes E vão marcar muitos gols Por isso que eu estou falando Aqui de 6 a 0 também Favorável ao Brasil Contra a Argentina Porque a defesa da Argentina É o ponto fraco do time Hoje Na crise econômica Que vive a Argentina O jogador que marca gol O jogador que é ofensivo O jogador que dá passe para gol Que marca gol Ele se torna muito importante Dentro do capitalismo Na transferência Dos contratos De jogadores de futebol Em contrapartida Contrário a tudo isso Não é valorizado A posição de goleiro De zagueiro E de defensor Entendeu Por causa da crise É um interesse Muito em dinheiro Então o jogador Marcou gol Marcou gol Marcou gol Isso é bom Isso é bom Mandar ele para o outro clube E tal, 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 tal Então é isso aí Então o que acontece Há uma desvalorização Dos jogadores de defesa Do meio campo para trás Certo Esse é um sinal Da crise Os jornalistas São culpados também Principalmente Porque eles Quando narram Narram uma partida Ele só narra O gol O gol Ah, o fulano É sensacional Marcou gol Mas peraí E o cara que defendeu Várias bolas Que livrou a equipe De perder Tem também Sua qualidade Mas não é levada A sério Essa qualidade Dentro do futebol Da atualidade Só se valoriza Os jogadores Que marcam gol Então por isso A zaga Da seleção Da Argentina Está tendo problema Para encontrar Bons jogadores Então a crise Argentina é muito grande Então A zaga da Argentina Hoje Os zagueiros Eles não fazem cobertura Um cobre o outro Entendeu? Presta atenção Existe espaço Entre os zagueiros Entre os jogadores De defesa da Argentina Tem espaço Entre o lateral esquerdo E o quarto zagueiro Entre o quarto zagueiro E o zagueiro central Entre o zagueiro central E o lateral esquerdo Então Assim Na lateral Você vê que há espaços Porque os jogadores Da seleção da Argentina Permitem Permitem Aos adversários Vê Essa brecha Você dribla um Você pode dribla dois Três Porque eles vêm Em cima da bola Um atrás do outro Entendeu? Não vai dois Cara tomar a bola não Vai O combate é feito Um Cara sozinho Então A gente vê que há Erros de marcação Dentro da Argentina Existe espaço Entre os jogadores Da Argentina Entendeu? Presta atenção Muito importante Para os atacantes A Argentina Ataca Pelas laterais Aí Tá certo Mas primeiro Vamos falar aqui Da defesa Estão falando Dos zagueiros Da Argentina Que são fracos O goleiro É fraco também O goleiro Da Argentina É fraco Entendeu? Então presta atenção Não acredite nele É marcação Sobre pressão Em cima do goleiro Também Entendeu? Não dando paz Para o goleiro Da Argentina E chutando Muito a bola Ao gol Porque ele é fraco Existe espaço Entre os zagueiros Eu já falei aqui A defesa Não faz cobertura As áreas da Argentina É É fraca A Argentina Ataca Pelas laterais Então presta atenção A Argentina Quando ataca Quando vai atacar A seleção brasileira Ela vai partir Do meio de campo Ela faz o passe lateral E do passe lateral Vai sair Um córner No centro Tá entendendo? Então A seleção Da Argentina Ataca Pelas laterais Começa Pelo meio Depois Joga a bola Na lateral E aí Eles tentam Centrar A bola Dentro da área O meio campo Argentino Só sabe Atacar Exatamente Não Não marca Nem protege A defesa O meio campo Da Argentina É um meio campo Ofensivo Toca pra frente Toca pra frente Toca pra frente De vários jogadores Agora No lado defensivo Do meio de campo Não A Argentina É fraca Tá certo? A Argentina É o meio campo Argentino Não marca Nem protege A defesa Então você já sabe Aqui que eu já passei Pra vocês Vamos pra o item Número 6 É Defesa Da Argentina É aberta Eu vou falar Pra vocês O meio campo Geralmente Nós chamamos aqui No Brasil De cabeça de área Protege a defesa Essa proteção Da defesa A defesa Da Argentina Não tem Ela fica toda hora No mano a mano Com o jogador adversário Então a defesa Da Argentina É aberta A defesa É aberta Entendeu? Ele não tem Um esquema O argentino Não tem um esquema De proteção Do seu Do seu campo No sentido É Da defesa Entendeu? Então quer dizer Os jogadores Os jogadores Da seleção Da seleção Da argentina Deixam exposto O zagueiro A seleção Da argentina Não tem cabeça De área E fica Os zagueiros Aí A mercê Das jogadas Que o adversário Faz A defesa É lenta Também Além de dar espaço Ela é lenta Então Os jogadores Da seleção brasileira Tem que acelerar O jogo Beleza? Vamos aqui Para um detalhe Tático Nesse jogo Contra a Argentina Os argentinos Jogam muito Aqui no meio Do meio Para frente Os argentinos Busca A jogada Em diagonal De lateral Para dentro Certo? Está aqui Para dentro Ou então Está aqui Para dentro Então A seleção Da argentina Explora Os jogos Pelas laterais Como a França Ganhou da Argentina Colocando Dois laterais Dois laterais Esquerdo Dois laterais Direito Mbappé Vinha Vinha também Ali para ajudar Daniel Alves Né? Aliás É Mbappé Voltava Para ajudar Pavar Certo? E Matuidi Era Ali Com Lucas Hernandes Era O segundo Lateral Esquerdo Matuidi Certo? Então Assim a seleção Francesa Neutralizou As jogadas Pelas laterais Da seleção Da argentina Bom É importante Isso Já falei Aqui agora Vamos para o gráfico O gráfico A seleção Da argentina Usa As laterais Do campo Tenta Entrar Pelas laterais Do campo Certo? Então Atenção Seleção Brasileira Ajuda Aos Laterais Na marcação Meio campo Tem que ajudar Os laterais Na marcação A gente A gente A gente Ataca Ataca Pelas laterais Tá certo? Nós precisamos Dominar O meio campo O meio campo Da argentina É fraco Na proteção Da defesa Tanto é que A defesa É uma defesa Aberta Certo? É uma defesa Que Proporciona Jogadas Do ataque Adversário Esse setor De meio campo O Brasil Tem que dominar Para dominar o jogo Ter mais a posse Da bola Para atacar O gol Adversário Certo? Então Aqui no meio campo Mas tem que ter É um jogo Muito sério De marcação De não deixar É A Argentina É A Argentina Dominar o jogo Certo? Tem que ter especial A Lionel Messi Certo? Marcação em cima dele É Já falei Do Do meio campo Agora vamos Ao ataque É Vamos ao ataque Aqui Certo? É O ataque Da Argentina Como eu falei Para vocês Entra pela Diagonal Pelas laterais Não entra Pelo meio Eles são muito Limitados Nesse sentido De poder fazer As tabelinhas E tudo mais Você não vê Tabelinha Então o que acontece É Os argentinos Quando chegam Nessa região Ele biforca Ele vai na direção Em diagonal Na direção do gol Certo? Então Nessas laterais É preciso ter Um reforço Do lateral Mais um meia Vindo ajudar Na lateral Fazendo dois Dois laterais Esquerdo Um na frente Outra atrás A mesma coisa Do lado direito Um na frente Outra atrás É Bom Defesa 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 É Esse é o ataque Da seleção brasileira Seleção brasileira Para a extensão Nessa área Aqui Dessa área Aqui Essa área Certo? Eu estou marcando aqui Estou marcando aqui Está vendo? Essa área Aqui Essa área É a área De ataque Ao gol Adversário Com mais Contundência Por quê? Porque É a área De ataque E nessa área Que o jogador Brasileiro Tem que Está ligado Que vão botar Vão marcar muito gol Contra a Argentina A defesa da Argentina É fraca Deu Sobre pressão Então Nem se fala Então Aqui Dessa área Até o gol O que acontece Se Um Zagueiro Argentino Viter a porrada Vai ser falta Vai bater Pode marcar o gol De falta Se O jogador Consegue entrar Dentro da grande área Se o adversário Vim fazer uma falta É pênalti também Então É importante Que os atacantes Entrem nessa faixa Que é delimitada Aqui Por mim Entre O meu campo E O jogador Que vai entrar Entendeu O jogador Que vai entrar Tem que estar consciente Entendeu Que está consciente Que ele vai participar Do coletivo Bom Está aí A seleção brasileira É Pode entrar Pela lateral Atacando pela lateral Em diagonal Na direção do gol Por quê? Porque a seleção Da Argentina Não faz É Não 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 Protege As áreas A defesa Entendeu Deixa aí Disponível Os espaços Entre os jogadores Da defesa Da Argentina E tudo mais Então está muito A Argentina Na parte de ataque Funciona E na parte da defesa Não está funcionando Bom Já falei Para vocês A gente precisa Dominar o meio campo Essa faixa aqui Certo? Dominando Com o meio campo Domina o jogo Eu fiz também Fiz um grupo Também No facebook E também Uma página No facebook Também Está certo? Então nós vamos trabalhar Esse trabalho De conselheiro técnico e tático Então está aí Certo? Brasil Mais determinação Brasil Mais coragem E o Brasil Será campeão Da Copa América Nada de entregar título Para os outros Para a Argentina Entendeu? Para a Argentina Ficar feliz E o Brasil É Derrotado Entendeu? Então nada disso Peço aí Que A gente ganhe Mais essa partida Que a seleção Jogue igual O futebol Que jogou contra o Peru Certo? Está aí a parte Tática Beleza? É Importante É Contra-atacar A seleção Da Argentina Os jogadores Da seleção Argentina Sobe muito Ele vão muito Para Para o ataque A seleção brasileira Recuperando a bola Tocando No jovem Jovem Atacante Nosso Do Brasil Ele poderá Em velocidade Chegar rápido No gol Mais do que Os irmãos dele Mais do que A seleção Pode chegar Rápido No contra-ataque No gol Da Argentina Certo? Como? Tem um córner Contra o Brasil Isso sempre foi explorado Pela seleção Francesa E pelo Paris Saint-Germain Um córner Contra o Brasil Vem zagueiro Vem todo mundo Para dentro Da área Do Brasil Tentando Cabecear Os atacantes Os defensores brasileiros Pegando a bola Entrega rápido Para os atacantes Do Brasil Ir direto No contra-ataque Direção Um gol Da Argentina Tá entendendo Contra-ataque Porque o time Da Argentina Joga muito Em cima Tem muito Atacante Então é só Recuperar uma bola E fazer o contra-ataque Contra a defesa Da Argentina Certo? Contra-ataque Importante Nesse jogo Chutar de longe A Argentina Toma gol E o Brasil Tem que aproveitar isso Marcar muitos gols Contra a Argentina 6 a 0 É um jogo eliminatório Se o Brasil ganhar Vai para a final Se o Brasil perder Sai fora Então seria Daí total Concentração No jogo Atenção Total No jogo Nada de Se dispersar Certo? O Brasil É muito importante Para o futebol Para os jogadores Da seleção brasileira A gente pede Concentração Total No jogo Certo? Atenção Concentração Agilidade Mobilidade Intensidade Força Potência Então nós queremos Uma vitória Contra a Argentina Muito importante Para o povo brasileiro Uma vitória Contra a Argentina Agora depende Dos jogadores Brasileiros Fazer o esforço Certo? A Copa América Lembrando É no Brasil Certo? Então nós Temos que fazer Predominar A nossa vantagem Como Adversário Da Argentina Certo? Estamos no Brasil Não estamos jogando Contra a Argentina Na Argentina Certo? Então isso é importante Eu peço aqui Aos jogadores Da seleção brasileira Vitória Vitória 6 a 0 6 a 0 Muito importante A gente fazer Esse resultado Contra a Argentina E se Ir para a final Para ser campeão Bom? Então vitória 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 Brasil 6 a 0 Na Argentina Beleza? Então está aí Seleção brasileira Conto com vocês Seriedade total Certo? Seriedade total Quero Garra Vontade Se a seleção Como marcar Os jogadores Da seleção Da Argentina Vamos lá Vamos aqui Definir para vocês O que eu sempre Estou falando aqui O jogador de futebol Tem a bola no pé Está aqui Desenho de um bonequinho Certo? E tem a bola no pé Um metro Em volta desse jogador A seleção brasileira Tem que atacar Para tomar a bola dele Um vai no combate E tem que ter um segundo Na cobertura Certo? Se esse Se o primeiro Não pegou a bola O segundo Vai tomar a bola Da Argentina Então é esse aqui Um metro Em volta dele Um metro Em volta do Do jogador Da Argentina A seleção brasileira Vai lá Entra nesse espaço De um metro E toma a bola dele E faz a jogada E marca o gol Então é importante O que eu estou falando aqui Um metro Do jogador Que tem a bola Né? Aqui ó Isso aqui é a bola Isso aqui é o jogador Então há um metro Em volta dele Tá certo? É a área que o defensor Que vai tomar a bola dele Né? Como jogador aí Do Da Argentina A seleção brasileira Que vai tomar a bola Do jogador da Argentina Tem que entrar nesse espaço De um metro Em volta do jogador da Argentina Para conseguir tomar a bola Do jogador da Argentina Entendeu? Então é assim Sempre dois jogadores Na jogada Um dando combate Outro na cobertura Eu espero Que essa Copa América Não seja manipulada E que o Brasil Seja campeão Da Copa América Então eu peço Essa intervenção Na fiscalização Dos resultados Pela Polícia Federal Atenção total Ligada Para que a gente Não tenha O desabor Né? E a decepção De ver A nossa seleção brasileira Entregando o jogo Contra a Argentina A Argentina Aqui tá mal A Argentina Tá mal Tá com a equipe nova Ainda não tá entrosada Só depois do décimo jogo Que uma equipe Consegue se entrosar Então Falta entrosamento aí Dos jogadores Da Argentina E a falhas E essas falhas Eu citei Como a defesa Que fica Espaçoso Entre Espaço Muito Espaço Muito grande Entre os zagueiros Se driblando Um Já 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 Tem um tempo De reflexão Até vir um outro Entendendo Então atenção aí Certo Jogadores Da seleção brasileira É A seleção Da Argentina A defesa Tem espaço Eles deixam espaço Ali Eles podem O seu bolinho Pode dribar Um, dois, três Fazer fila Certo A escalação Da seleção brasileira Para este jogo Eu continuo Com o goleiro Acácio Lateral direito Daniel Alves Recuado E vai ter muito trabalho Que eles escolham As laterais Daniel Alves E Alexandro Precisamos De lateral esquerdo Com muita saúde Porque A Argentina Vai Vai brigar Vai brigar E vai explorar Justamente as laterais É Dois laterais Daniel Alves Alexandro Goleiro Já falei aqui Acácio E Zagueiro Marquinhos E Miranda Ele deve colocar O Thiago Silva Se disputar a corrida Com o jogador Atacante Da Argentina Vai ficar para trás É isso aí Agora vamos ao meio campo Meio campo Casimiro Está voltando De suspensão Casimiro Pegou dois cartões amarelos Então agora Ele está zerado Então Casimiro É a força A disposição Na proteção Da defesa Muito bom O trabalho Do Casimiro Então Nós estamos vendo Com bons olhos Ele voltar A equipe Esperamos que volte Nesse jogo agora Certo Que é um jogo De semifinal Contra a Argentina Então Casimiro Cabeça de área Outro Cabeça de área Junto com Casimiro Alan Certo E dois meias Mais ofensivo No caso O Thiago O Coutinho E o Willian Coutinho O Willian Coutinho Para a esquerda E O Willian Na direita Certo Então quer dizer Ali Há três funções Há duas funções Clássicas Para O Willian Na direita Ele vai estar Fazendo a jogada De linha de foro Ele vai estar ajudando Daniel Alves Na marcação Entendeu? Então Eu vejo com bons olhos O Willian Na equipe Na seleção Brasileira Por esses fatos É Meio campo Da seleção brasileira Como eu estou definindo Dois Cabeça de Alha Alan E Casimiro E Outra parte Do meio de campo É Na seleção brasileira A parte Ofensiva De construção Da jogada Coutinho E Willian Beleza? Atacante Está aí O Fermino E Também É E o Everton É o Cebolinha Everton Cebolinha Beleza Esse é o meu time Estudado Para Titular No jogo Contra A Argentina Precisamos De jogador Veloz Também Reserva Certo? Se tiver um jogador Dentro do efetivo É Dentro do efetivo Se tiver um jogador Veloz No caso O Everton Cebolinha Explorando mais a velocidade O contra-ataque É muito importante isso Entendeu? A gente ter um jogador Veloz No ataque Que vai fazer a diferença Está certo? Tomando a bola Aí dos argentinos A disputa Vai ser também No meio de campo Para ver quem vai Dominar a partida Quem tiver mais A posse de bola No meio de campo Que vai dominar a partida E no ataque Está certo? Tem muitos Bons atacantes Na Argentina Então Muita atenção Muito trabalho Vai ter a defesa brasileira Então Casimeiro Precisa proteger A defesa E Alan também Beleza? Não vejo o Arthur Como jogador De recuperação de bola De tomar a bola É do aniversário Não vejo o Arthur E por isso Não escalei o Arthur Aqui Está certo? E a gente precisa De ter esses dois polos Entrosados É o fato do Cabeceário tomar a bola E o fato do Meia Receber a bola E criar uma jogada Entendeu? Exatamente Então é importante É Muito a marcação É A atenção total Do meio campo Para frente Para o ataque Da seleção Na Argentina Eles são muito ofensivos E o fraco deles É a defesa Então nossos atacantes Poderão marcar Muitos gols também Contra a Argentina Certo? Argentina O meu score Eu já falei para vocês O meu prognóstico 6 a 0 Brasil Nós temos que entrar Com esse pensamento positivo Com essa garra Com essa vontade De ser campeão Cabe a nós fazermos O nosso destino Então Brasil Campeão 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 Beleza? Nós precisamos Dessa vitória E está aí Esse vídeo maravilhoso Antes do jogo Anterior ao jogo É Brasil 6 a 0 Na Argentina Certo? Então está aí É um compromisso Que vocês Jogadores Que comissão Técnica Seleção Brasileira Tem que ter A seleção Da Argentina Ela não é boa É fraca E a seleção Brasileira Pode mostrar serviço E ganhar a partida Jogando Um futebol Mais sério Com mais entrega Mais dedicação Certo? O jogo Aquele jogo Contra O Paraguai Teve muita Displicência Então nós queremos Que a seleção Brasileira Esteja mais Concentrada Concentrada No sentido De Mais atenta Todas as jogadas Mais efetiva Propondo Propondo também Certo? A quem tem a bola Quando o jogador Tem a bola Tem que ter três Da sua equipe Um na frente Pedindo a bola Para receber Um do lado Para ele tocar O passe lateral Que é mais fácil E Um atrás Para recomeçar A jogada Se estiver bloqueado Ali na frente Entendeu? Então é muito importante O que eu estou passando Para vocês Como conteúdo E nós vamos Encerrando aqui São exatamente Três horas da manhã Três horas da manhã De domingo Estou cansado Dois dias Sem dormir Entendeu? Estou cansado Mas estou fazendo aqui O vídeo E espero que Chegue ao alcance Dos jogadores Da seleção brasileira O futebol Não é só Para nós Brasileiros Jogadores Correndo Atrás de uma bola É muito mais Certo? É muito mais É a união Nacional Importante No Brasil Então para nós É importante Sermos campeões Certo? Brasil Campeão 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 6 a 0 6 a 0 Na Argentina Então vitória 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 Vamos em frente Tchau 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 Tchau